Oi amigos, hoje de volta com mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Porque eu estou aqui com as queridas amigas Oiêê Essa aqui é a Carolzinha E eu E a Ana Ascoli E a gente veio fazer um vídeo muito legal Que teve uma época que estava muito, muito, muito em alta no YouTube Bombou Bombou, bombou E ainda está rolando E ainda vai bombar Vai bombar Confio em vocês, esse vídeo vai bombar Vai Colherzinha, colher e colherzona A gente tem aqui a colherzona Ai meu Deus A colher E a colherzinha Dá pra você ver que é uma colherzinha Carolzinha, né? Assim, tem uma intimidade Pode ser, se tiver alguma coisa boa assim com ela É, ainda não é tão bom Aí a gente pode estar trocando Entendeu? E aqui Ah, tá com uma negocinha Tá com essa aqui, né? É tipo um fote É, um potinho com três papéis Que está escrito colher, colherzinha e colherzona E aí vai funcionar basicamente assim A produção vai trazer a comida E aí a gente vai tirar com qual colher a gente vai ficar Por exemplo, se eu tirar colherzona e tiver ovo cru Vai ter que ser uma colherzona de ovo cru Aí você vai se dar mal Exatamente Aí você pega a colherzinha e você se deu bem De boa A Carol no médio Porque no básico você vai pegar a colher E é basicamente esse o vídeo Eu espero que vocês gostem bastante Deixa muito like Que aí eu posso fazer frito, cru ou assado Eu posso fazer outros estilos de vídeo aqui Você pode fazer só com coisa gostosa também, eu acho Que muito você tá na nossa nova Que daí é muito bom Ah, ah, ah Eu acho que vai ser a grande, média, pequena Se tiver parte 2 vai estar as mesmas participantes Ninguém sai E se os participantes não puderem relar o vídeo Não tem o vídeo É só quando voltarem Porque uma hora que vocês voltam Uma hora a gente tem que estar aqui Uma hora aparece Isso aí Vai ser crudo 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 Tem muita coisa bem legal aí que a gente pode fazer Então deixa muito like 100 mil likes Se inscreve no canal Estamos umas 5 milhões Então vai, se inscreve pra gente chegar aqui no milhões O mais rápido possível Segue a gente no Instagram Arroba K-A-Garci-I-A Nossa, baby Sabe, vai ter que mudar o dela pro Carolzinha, velho Por favor K-A-Garci-I-A Arroba Virgilia Arroba Ana Mosconi E Comenta aqui no meio de vídeo E Ativa o sininho Porque vocês não estão notificando E tá saindo vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo Às 7 horas da notificação É só o dia é bom Só o dia é bom, o conteúdo é do bom, é tudo bom aqui Ó Trabalho o dono Trabalho o dono Trabalho o dono Agora a gente vai pro primeiro alimento, tá? Vai aparecer aqui no meio Isso 1, 2, 3 Ah, isso aqui é pasta de amendoim? É Ah, é o bom? Pasta de amendoim é bom Aham Nunca comi Mentira Então sou fitness Essa pasta de amendoim, gente, tem parretezinha de amendoim Hum, essa tem churra É muito bom Muito bom, velho Se você não gosta, você gosta de amendoim? Gosto Ah, você vai gostar Vamos ver quem vai tirar o primeiro? Essa vai ser a sequência, tá? Tá É, 2, 1 Você vai ser a primeira e eu a segunda e a Carol a terceira Que eu já passei nessa hora Só porque eu tinha tirado dois, eu acho que a gente ficou Não é essa para tudo, né? Eu vou me ferrar em todas Eu sou a última, né? Ah, eu não acredito Colher Colher? A Carol nunca comeu para te amendoim, pegou colherzuna, velho A Carolzinha já vem errada se ela não gostar Ela vai rogar, ela vai rogar Ela vai rogar É bom, é bom Então vai, pega você Nossa, que eu comecei bem, né? Pode pegar já? Pode Eu peguei esse amendoim aqui, hein? Nossa, é muito bom, velho, juro Nossa Que muito legal, a Carolzinha! Só você me falar que é gruda um pouco na boca É Mentira Não gostou? Não tem gosto, Sophie Só tem cheiro Zero açúcar Ai, eu gosto Ai, eu no tênis Meu Deus Que cena linda Ela já frutou Ela já acabou, realmente Também? Tumãzinho Muito bom Mas grava, ela usou Terminou o processo de mastigação aqui Mas vai comer, gente Ela vai comer E na hora que ela acabar, a gente volta Voltamos aqui Carolzinha passou uma água na boca Porque tava tudo grudado Eu tava fazendo assim Que ela gruda um pouco Você não gostou? Você não Mas tem açúcar É, ela gosta de coisa com açúcar, gente É, é doce É cheiroso Mas eu gosto Eu também gosto Uma bananinha, hein? Nossa, você é muito mais gostoso Não, mas daí eu acho que eu vou gostar Ai, que deixa não vai ficar Agora vamos pro segundo alimento Desculpa, eu me empolguei aqui rapidinho E um, dois, três e... Sardinha Eu acho que a galera já percebeu que não tem... Então, a produção tá um pouco assim... Miga, mas você vê que eu gosto de sardinha? Isso não é sardinha Isso é o quê? Atum Ai, eu não gosto de atum Tira Não, meu Deus Que mundo no almoço quando tá falando Não sei o que você acha Gente, mas é porque a latinha faz a diferença Ah, mas é tipo... Eu acho que isso vai ser um pouco bom Eu gosto Eu não lembro se eu gosto Você não vai já comer atum? Você já deve pra comer Vai, né? Sem olhar, tá? Sem olhar, tá? Se tá na chuva, né? Se molhar Tô sentindo que não é bom Tô sentindo que não é bom Colherzinha 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 E outra boa É de saco Colherzona É bom, velho Eu não lembro como é o gosto É tipo sardinha? É Tem que pegar muito, tá? Seu colherzona Não adianta nem com essa miserinha, não Ó, tô encaixando aqui o negócio É Vai sofrer o que eu sofri, hein? Gente, é o que eu gosto, juro Vocês estão juntando a sardinha, o atum Não, mas vai ser bom Esse aqui É bom, não é? Colherzinha Colherzinha Bom pra caramba Hummm 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 O que eu tô pedindo? Nossa, eu não lembrava de atum Atum na pizza Hummm Miga, eu posso toda vez na sua vida Você comeu atum Já sei Sabe que a sardinha é um peixe, né? Sabe que a sardinha é um peixe, né? Sim Vem um peixão aqui dentro Vem um peixe E esse aqui ele tira, ele desfia? É É Ah! E quem que muda o nome? Não, atum não é sardinha Não é É a prima, parém Mas enfim, gente Foi isso Atum Foi bom, todo mundo gostou Eu queria ter pegado a colherzona, mas eu peguei a colher de novo E se a próxima vez eu pegar a colher não vai valer Nós vamos ter que sortear de novo Não tô comendo mais a colher Aí vai ver a pior coisa do mundo Nossa, aí eu que vou dar risada Não, aí vai a pior coisa do mundo Voltamos aqui E a gente tá indo pro terceiro alimento Ó, o primeiro eu gostei Uhum Gostei O segundo eu gostei Gostei Acho que a produção tá sendo a favor de mim Eu tô achando que é pessoal Assim, com a gente Ó, a produção é minha prima Então a minha prima ela gostou de dizer minha prima Produção prima Vamos para o próximo alimento Um, dois, três e... Tcham tcham Fui embora Fui embora Fui embora Fiquei em choque Ué, meu Deus Só que vinagre eu não tô pensando não, né? Não, é o cheiro já é o que eu tô pensando Ô, produção prima Poxa, velho Poxa demais Só que eu falei que me ama Nossa, sério É meu Deus Ai, eu queria muito ter esse colherzinho agora Não consegue dar uma vontade Ah, eu sou a última Isso aqui é vinagre, gente Pra quem não sabe Pra descer o ato daquele jeito, ó Ai... Eu não gosto de vinagre Gente, eu tenho ânsia só de sentir o cheiro, gente Como é que vou fazer? Nossa, tá perdendo muito vinagre, juro Eu não consigo, gente Eu não consigo Eu não olhei, tá? Ah, não Fui embora Ah, não Colherzinha 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 Carolzinha Colherzona Todos que a Carol não gostam, ela pega a colherzona Todos que ela gostam, ela pega a colherzinha Quem percebeu? Ai, meu Deus Então tá, cada um com a sua colher, tá? Posso tá chorando? Ai, meu Deus 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 Nossa, eu juro, tá rosto Obrigada, meu irmão Você arrasou aqui Deu seu rasgão, meu Deus Acho que isso aqui dá até uma limpada no estômago Se tiver alguma coisa estupida, entupiu agora Não Você pega mais Nossa, a Carol está lascada Só vai Cheguei a arrepiar Gente, juro por Deus Vai queimar depois Tá queimando, tá queimando Parece que eu tomei álcool puro Nossa, parece que eu tomei álcool O que era essa? Toma acetona Não, só toma um bafão de... Se eu fosse encontrar o boy agora, ferrou Acabou, acabou Dá um beijinho já Vai ser um olhinho Nossa Faz um beijinho com ele Nossa, eu preciso de uma pausa, gente Calma aí, gente Eu também Voltamos aqui Carolzinha tomou água Que ela tava quase vomitando real Tipo, ela tava passando mal mesmo Que ela diz ela que uma vez Ela vomitou o combinado É, e daí agora tudo que... A remédia, sabe? A remédia Mas eu tomei aqui Tá queimando até agora, você Eu tô Mas agora a gente vai pro próximo alimento Tudo bom? Elemento, né? Próximo alimento Vai aparecer aqui em 3, 2, 1 e... Eeeeee! Agora brinda agora! Eeeeee! 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 Agora a produção A produção mandou não foi bem não Foi excelente A produção prima Ó pra você Eeeeee! A do Marmaria A do! A cortou Ela tá cabela Ninguém vai ver Ninguém vai ver Vai, te amo Pega Nossa, mas olha E vai brindando tudo junto, tá? Pega Peguei Peguei Ai, não tô olhando Cê tá vendo o meu? Hummm Aaaaah Pera um pouco O que que eu nunca peguei? Colherzona! Ah, na moscou O que que eu falei? Caramba quando é ruim Ela pega colherzinha Quando é ruim Ela pega colherzinha Eu só pego colher Eu só pego colher nessa bolsa Nossa, na moscou Você tem uma melhor parte Nossa senhora Não é nem que você não comentava tudo esse drink não? Não, aguenta só eu comi Não tem problema Tem que ser tudo isso aí A minha colherzinha pode ser assim Tá arrumando? Aaaaah Pronto, assim Bem boa, arrumando Tem que comer ririnho, né? Hummm Soprou Ó, eu acho que a gente vai fazer o seguinte O próximo alimento a gente pode fazer de novo pra Nutella E só muda os... Tô solando, né, gente? Fala que não Tô querendo fritar pra mim A gente se bugou Voltamos aqui Vou falar um negócio aqui com vocês Hummm Eu fui estudar A nossa cara deixou um pouco fora Olha lá O Tiquinho Tipo Tiquinho Ela fez essa, ó Ela não quero morrer Cortou a minha grana, não quero morrer Ai, que esse vinagre ele embrulhou Eu deixei, eu deixei ficar na mosca Ela tava com problema de barriga É Pois é, a gente voltou agora E vamos para o próximo e último alimento O último alimento O que será? O que será? O que será a produção-prima? 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 Isso aqui é cacau 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 E cacau em pó não deve ser muito bom Poderia ser, né? Cacau, Todd Poderia Mas a carinha Nossa, sabe que podia? Mas vamos reclamar Não poderia ser pior Poderia ser mostarda Poderia ser algo mais forte, entendeu? Você imagina mostarda com vinagre Nutella Já era Já era Já era Nossa, você Foi Nossa, ela roubou bastante Rodei, rodei Nossa, fui eu Ai, tá roubando Ai, eu olhei, ferro Gente, você para de roubar Não olhei a minha E a Carol ficou com Uh! Colher Colherzinha Colherzinha Se ferrou Nossa, fui eu Ferrou Tava no final do jogo Bem pra caramba Tô triste, não quer nem conversar Parece que eu tô muito perto desse longo Ela vem com esse papo Vai dar muito a nossa Eu tô muito bem Eu vou pôr na boca, hein? Tudo, hein? Eu acho que as três tem que pôr junto É, vamos Vou esperar Que que é isso? O que que é isso? Ai, mãe Foi dispersão Olha a palma, mãe Olha o tanto que tem aqui, mano Para Safadoca Vai, um brinde Um brinde, um cheers Cheers Dois 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 Gente, nada, eu juro. Fiquei em casa, gente. Nossa, arruma caramba, gente. Não faça assim. Eu acho que esse foi o pior de todos. Pra vocês quiserem ver, pra ver que não é show, faça. Pega cacau, coloca uma colherzona e vai. Gente, agora eu vou tentar dar um corte, já já volto pra encerrar o vídeo, depois a gente vai um pouco normal. É isso. Prontinho, já estamos de volta aqui. Limpinhas, né, mais ou menos. É, mas a gente ia vir com o chão. A gente voltou depois de uns 20 minutos que a gente ia arrumar tudo aqui. Com a zona de cacau. O negócio ficou tensa aqui na minha casa. Tá fedendo? Tá. Porque tá uma mistura de... Tá uma mistura de vinagre com atum, com tudo. Gente, é um cartão. Mas deixa muito like aí, 100 mil likes, eu tô um pouco um. Ai, tô enjoada também. Também. Eu? Mas é isso, faça mais no vídeo, hein, gente. 100 mil likes, esse vídeo merece, pra gente fazer um frito, cru ou assado. Isso. Bem legal. A gente pode fazer com bebidas também, se vocês quiserem. Sim. Então deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, estamos no nosso 5 milhões. Ativa o sininho, sabe? Estou na terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite aqui no canal. Coloca o like. Segue a gente no Instagram. Arroba K-A-H-C-I-A. Arroba Virgínia e arroba Ana Moscou. Desculpa se eu chamo de canalzinha. Desculpa se eu sou acostumada a chamar de canalzinha. Ô Instagram, você vai ter que mudar a parte da Virgínia. Mas enfim, gente. Foi esse vídeo pra você gostar. Um beijo.